Olá pessoal, aqui é o Fábio da Balsam Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar alguns livros da minha coleção particular, da minha biblioteca, que não são da área técnica. Em um outro vídeo que eu já postei aqui no canal, eu mostrei vários livros técnicos que eu tenho, livros da área de programação, eletrônica, bancos de dados, redes, etc. E muita gente pediu para mostrar alguns livros não técnicos da minha coleção. Eu tenho mais de 700 livros e eu separei aqui 10 livros para mostrar para vocês, 10 livros que eu gosto bastante. E na verdade eu tive que deixar muita coisa de fora, muitos livros que eu gosto muito, que eu já li diversas vezes inclusive, porque obviamente não dá tempo de mostrar aqui em vídeo. Então eu vou mostrar 10 livros selecionados, não são os 10 melhores que eu tenho, são os 10 que eu achei que seriam interessantes mostrar, de várias áreas distintas. Não são livros de tecnologia, mas alguns deles são da área científica, não tive como deixar de fora livros da área científica, porque eu tenho muitos deles. E espero que vocês gostem dessa seleção de livros que eu vou mostrar, são livros da minha coleção particular. Bom, eu vou começar mostrando este livro aqui, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, do autor Carl Sagan, que provavelmente é o meu autor preferido, um dos meus autores preferidos para falar a verdade. Então o que se trata este livro O Mundo Assombrado pelos Demônios? É um livro que trata de ciência, ceticismo, racionalismo e que traz em diversos capítulos contos diferentes falando de vários aspectos da ciência em si. Fala sobre alucinações, fala sobre terapia, fala sobre realidade anti-ciência, fala sobre fraudes científicas. Então é um livro muito indicado para quem é da área de ciências, não importa qual seja a área, porque é um livro que na verdade trata de racionalismo. Eu gosto muito do Carl Sagan, tem basicamente todos os livros populares dele. E na verdade eu fiquei na dúvida entre mostrar este e mostrar outros livros, mas acho que este daqui é o livro porta de entrada, essencial para quem quer ler a obra de Carl Sagan. Este livro aqui, este exemplar em particular, eu tenho há mais de 20 anos e já li diversas vezes, dá até para perceber que ele está um pouquinho surrado já. Então é um livro que eu recomendo bastante de Carl Sagan. Outros livros que eu recomendo desse autor são O Pálido Ponto Azul, que é um livro excelente, e Cosmos, um livro que deu origem a série de TV, a qual inclusive eu assisti quando era bem pequenininho, passava na TV. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos e realmente me abriu muitas portas essa série. Hoje você encontra com facilidade por aí, tanto a versão do Carl Sagan quanto a versão mais nova da série, que é com o Neil deGrasse Tyson. Então está aí, Mundo Assobrado pelos Demônios, um dos meus livros preferidos da minha coleção. Vamos ver um outro livro então. Este livro aqui é muito curioso. O nome do livro é Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, ou Ilusões Populares Extraordinárias e a Loucura das Multidões. Se eu não me engano tem em português este livro. O autor é o Charles McKay. Do que se trata este livro? Como o próprio nome diz, ele trata de ilusões populares em massa, loucuras em massa, ao longo da história. É um livro muito legal para quem, por exemplo, atua na área financeira, porque tem muitos exemplos que são relacionados à área financeira. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui no índice, vamos falar sobre alguns exemplos. Ele fala, por exemplo, da febre das tulipas que ocorreu na Holanda, esquema do Mississippi, a admiração popular por grandes ladrões, a mania das bruxas, as cruzadas, os alquimistas. São muitos temas e tópicos interessantes que têm a ver com toda essa ideia de ilusões populares, de loucura das massas. Então é um livro muito recomendado, não só para quem é da área financeira, como você tem, mas para qualquer um que se interesse por entender um pouquinho sobre psicologia das massas. Então, tá aí, este é um livro altamente recomendado, também tenho há bastante tempo. Minha versão em inglês, porque eu comprei na Amazon, na época em que os livros valiam a pena comprar, porque o dólar estava bem baixo. Mas você vai encontrar, existe uma edição deste livro em português, legal? O que é mais que eu tenho aqui de interessante? Ah, este aqui é muito bom. Um dos meus autores preferidos também. Humberto Eco, é o italiano Humberto Eco, que morreu há não muito tempo. Escreveu um monte de livros interessantes. Humberto Eco, um semiólogo italiano. Humberto Eco, tem muitos livros técnicos, mas também muitos romances populares. Eu tenho todos os romances populares e mais alguns livros da área técnica específica. O livro mais conhecido do Humberto Eco não é este. É o nome da Rosa, mas este é um dos que eu mais gosto. O Baldolino. Do que se trata o Baldolino? O Baldolino é um conto que se passa na Idade Média. Basicamente, o Baldolino, que é o protagonista, ele sai à procura do reino do Prestijolão. É recomendável que você dê uma estudadinha básica ainda no esquema da Idade Média, principalmente a época das cruzadas, no final da Idade Média, e em alguns mitos da época, para conseguir entender e acompanhar este livro. Mas ele é muito excelente. As aventuras são muito incríveis. Todos os personagens do livro são figuras históricas que existiram na realidade, exceto o Baldolino, que é o protagonista inventado pelo Humberto Eco. A escrita de Humberto Eco é impecável, maravilhosa. E este livro é tão bom que eu já devo ter lido ele umas seis vezes. Até a minha esposa já lê este livro pelo menos umas duas ou três vezes. Então é um livro altamente recomendado. Outros livros recomendados do Humberto Eco são O Nome da Rosa, claro. Tem até um filme estrelando o Sean Connery, um filme excelente, por sinal. Está no Netflix este filme, inclusive. E A Ilha do Dia Anterior é um outro livro que eu li, que me foi recomendado por um professor de geografia no ensino médio. Tempo isso. E também é muito bom. Recomendo também a leitura da Ilha do Dia Anterior. Mas esse aqui é um dos meus preferidos. O Baldolino. O que mais? Temos autores brasileiros também aqui. Está aqui um livro que eu acho fenomenal. Fantástico. Os Sertões de Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele traz os personagens e cenários da Guerra de Canudos. Então, o que se passa nesse livro é a narração da Guerra de Canudos. Ele foi um jornalista, que foi fazer uma espécie de cobertura. Mas o grande foco do livro, além da guerra em si, é toda a descrição que o Euclides da Cunha faz dos Sertões. Daí o nome, os Sertões. Ele divide o livro em várias partes. Deixa eu abrir aqui. Onde é que está o índice dele? Ele vai chamar de... Na parte A Terra, ele fala muito sobre a geografia, sobre a geologia, a fauna e a flora do Sertão. É muito legal essa leitura, porque dá uma noção muito interessante e aprofundada de como é o Sertão Brasileiro. Que muita gente não conhece. E também fala sobre o homem, o habitante do Sertão. As festas típicas, as roupas, os costumes. Tudo isso antes de entrar em si na Guerra de Canudos. Então, é um livro altamente recomendado. Se você é brasileiro, leia esse livro. É muito importante, muito interessante mesmo, para você conhecer um pouco das nossas raízes. Os Sertões Euclides da Cunha. Tem gente que acha o livro meio chatinho, mas na verdade ele é muito bom. O que mais? Olha só. É um livro muito legal. Uma outra área totalmente distinta. A área de finanças pessoais. The Millionaire Next Door. Saiu em português. O milionário mora ao lado. É um livro do Stanley e Danco. E basicamente é uma pesquisa que esses dois autores fizeram sobre milionários americanos. Como os caras se tornaram milionários e o que os diferencia das pessoas que não são milionárias. Traçaram um perfil e colocaram no livro as características das pessoas que têm muito dinheiro. Basicamente, quem são os ricos no país, o que eles fazem, o que eles compram, o que eles dirigem, como eles investem o dinheiro, de onde vieram seus ancestrais, como eles ficaram ricos. E posso me tornar um deles? É um livro legal para quem tem interesse pela disciplina de finanças pessoais, quem gosta de investimentos, quem pensa em o que fazer com o dinheiro que sobra quando sobra. É um livro que eu recomendo porque ele realmente tem dicas muito importantes, muito interessantes que você pode aplicar na sua vida. Para eventualmente, não sei se se tornar um milionário também, mas conseguir levar uma vida um pouco mais tranquila, mais segura com relação à parte financeira. Tem muitos livros da área de finanças, esse é um dos que eu recomendo. Existe em português, não é muito caro. Então, O Milionário Mora ao Lado, outro livro da minha coleção que eu recomendo. Ainda mais ou menos nessa pegada de economia, eu tenho esse livro aqui, Pense Como um Freak. É um livro atual do Stephen Levitt e Stephen Dubner. Que é um livro bem interessante. Vou ler aqui a aba para vocês. Os livros da série Freakonomics estabeleceram um novo padrão de pensamento que desafia o conhecimento convencional a usar estatística, dados concretos e fatos, em vez de interpretações baseadas em emoções, para solucionar qualquer questão, questão do cotidiano. Então, essa é justamente a ideia desse tipo de livro. Esse é um dos livros da série. A série, na verdade, chama-se Freakonomics. São três livros, se eu não me engano, e os três livros trazem ideias pouco convencionais sobre o mundo. visão de mundo pouco convencional, porém, baseada em estatística, matemática e fatos coletados ao longo de muitos anos. É muito interessante porque abre os olhos da gente para muitas coisas que a gente dá como certa, como pensamento comum, corrente, mas na verdade não são. Então, eu recomendo esse livro também para quem gosta de estudar racionalismo, ceticismo, etc. Porque ele vai trazer um monte de informações interessantes e coisas realmente surpreendentes. Então, pense como o Freak é um dos livros. Na verdade, eu recomendo todos os livros da série. Esse aqui é um dos mais recentes. Muito bom. Indo por outro caminho agora. Um dos livros que eu mais gosto, é meu livro basicamente de cabeceira, é esse cara aqui, Walden. Henry David Torreau. Um autor americano que, basicamente, em 1845, estava um pouco descontente com o comercialismo, industrialismo da região onde ele morava, nos Estados Unidos. O que ele fez? Foi morar no meio do mato, basicamente. Ele construiu uma cabana às margens do lago Walden, daí o nome do livro, e ficou morando lá durante dois anos sozinho, caçando, pescando, plantando, construindo as coisas com as próprias mãos, e escreveu esse livro como um relato desses dois anos em que ele viveu ali. É fantástico o livro, é maravilhoso. Eu recomendo a todos que leiam também este livro. Fala muito sobre preservação ambiental, sobre vida simples, minimalismo. Tem uma série de temas muito importantes aqui que podem fazer alguma diferença na vida de vocês. Combinando com os outros livros que eu mostrei aqui, você pode criar um padrão de vida bem interessante na sociedade atual. Então, Walden, Henry David Torreau. Também tem algumas biografias na minha coleção. Eu gosto muito de biografias, de ler sobre a vida de pessoas ilustres. E uma delas é essa daqui. Escrita pelo famoso Fritjof Capra, o livro é o The Science of Leonardo. Esse também saiu em português. Ciência de Leonardo. Basicamente é uma biografia de Leonardo da Vinci, como você está vendo aqui. Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios, provavelmente da história da humanidade, certamente da época da Renascença, era um cara que a gente hoje chamaria de polímata. Ele é considerado um homem da Renascença, ou seja, uma pessoa que tinha conhecimentos avançados em um monte de áreas distintas. O livro conta basicamente uma biografia dele explorando o lado artístico e o lado científico também, porque Da Vinci era um cientista e projetou e inventou muita coisa interessante. Aqui no livro, inclusive, tem vários desenhos, reprodução de vários estudos de anatomia e engenharia que o Leonardo da Vinci fez em sua época. Deixa eu ver se tem mais um aqui para eu mostrar. Seja interessante. Aqui uns desenhos de arquitetura. O cara era realmente fantástico. E eu recomendo a leitura desse livro ou de alguma outra biografia do Leonardo que você encontre, porque é muito interessante conhecer um pouco da vida desse cidadão. Então, recomendado para vocês, Fritjof Capra, The Science of Leonardo, A Ciência de Leonardo. Uma outra biografia que eu também tenho e que eu achei que era interessante mostrar é desse cara aqui que é fundamental para a gente que é da área de tecnologia. O autor é o Mark J. Seifer e o livro é The Life and Times of Nikola Tesla. A Vida e os Tempos de Nikola Tesla. Isso eu não sei se tem em português, eu não cheguei a procurar. Se tiver em português, eu recomendo a compra. Bom, Nikola Tesla dispensa comentários. Um dos maiores gênios do final do século XIX, começo do século XX, na área de engenharia, engenharia elétrica principalmente, o cara descobriu e inventou um monte de coisas que a gente usa até hoje com trabalhos espetaculares na área de energia elétrica, corrente alternada, motores e outras coisas mais. Então, o livro, você percebe que o livro é grossinho. Em certas páginas tem esse cara aqui mais de 500 páginas. Ele traça um paralelo muito legal da vida do Nikola Tesla com os seus contemporâneos. Ele vai citar, por exemplo, Thomas Edison, ele vai citar Westinghouse e outras figuras que participaram aí da vida deste grande gênio. Mark Twain. Tem muita coisa interessante, o pessoal acha uma ilustração legal. Motor polifásico. Ele aqui embaixo fazendo aí umas demonstrações com energia elétrica. Muito legal. Então, é um livro que eu recomendo realmente. Este ou outro livro qualquer que você encontre sobre a vida de Nikola Tesla. Eu pretendo, inclusive, fazer em algum momento uma série de vídeos com biografias de grandes cientistas. Isso eu já deixei avisado aqui no canal há bastante tempo. E esse projeto não está parado. Ele está andando, eu estou escrevendo e coletando material. já tem alguma coisa escrita. Em algum momento eu vou começar a gravar e postar esses vídeos e certamente Nikola Tesla vai estar nessa sequência de vídeos sobre grandes cientistas. Legal? Bom, para finalizar eu vou mostrar mais um livro de autor brasileiro de um outro assunto totalmente diferente. Eu tenho aqui um livro do autor Amir Klink. O nome do livro é Para Ti. Quem que é o Amir Klink? O Amir Klink é um livro brasileiro navegador que já deu a volta ao mundo já foi para Antártida já foi para o Polo Norte já atravessou o Oceano Atlântico num barquinho e eu gosto muito de livros de viagem e exploração eu tenho vários deles viagens principalmente viagens para as regiões do extremo sul do planeta Polo Sul Antártida travessias dos oceanos e o Amir Klink eu tenho vários livros dele esse aqui é um dos que eu mais gosto é o Paraty basicamente ele fala que o projeto dele passa um ano inteiro na Antártica seis meses imobilizado no gelo em companhia apenas de pinguins e leões magnos aí ele partiu no veleiro em 89 faz um tempinho no veleiro chamado Paraty daí o nome do livro esse é o nome do veleiro e a viagem durou 22 meses e o cara foi até o sul e depois até as geleiras do Polo Norte próximo ao Polo Norte muito legal Antártica e Ártico explorados eu acho muito legal esse tipo de literatura literatura de viagem de exploração principalmente e confesso que se pudesse eu faria algo parecido com isso quem sabe um dia então tá aí Amir Klink Paraty é um dos livros que eu recomendo deste grande autor e explorador brasileiro deixa eu ver se tem alguma foto para eu mostrar aqui olha só que coisa maravilhosa olha essa paisagem lindo demais bom gente tá aí mostrei 10 livros da minha coleção particular da minha biblioteca de vários assuntos distintos eu tenho muitos outros livros uns provavelmente melhores do que esses outros nem tanto e não tem exatamente uma ordem em escolher os melhores ou os piores e alguns que eu achei que eram interessantes para falar nesse momento espero que vocês tenham gostado se você não se inscreveu ainda aqui no canal da Bósmo e Fenômenos aproveite para se inscrever agora e caso você já tenha se inscrito não deixe de clicar no ícone de notificações para receber um aviso de quando a gente posta vídeos novos e se você tem algum tema interessante que você gostaria de ver aqui na Bósmo deixa aqui nos comentários embaixo deixa aqui nos comentários e olha que interessante você provavelmente deve gostar de livros deixa aqui nos comentários os livros que você mais gosta que você tem aí na sua estante mesmo que você tenha dois ou três livros só não importa escreva aí embaixo os livros que você gosta que você leu e que de alguma forma fizeram uma diferença na sua vida beleza gente? então é isso aí obrigado e até a próxima tchau 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 tchau